Hey, listen! Antes de começar, vou pedir pra vocês deixarem o like e se inscrevam também. Isso é muito importante pro crescimento do canal. E todos os valores foram retirados no marketing de Antica, por isso pode não ser igual ao seu servidor. Queque! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Venha conhecer o mundo do Arinar Tibia Hot Server. Contamos com PVP por escolha, Fast Attack, Sistema de Resets, Sistema de Amplificação, Versões para Computador e Celular. Acesse agora e ganhe brindes explosivos. www.arinar-tibia.com www.arinar-tibia.com Fodeu Nossa, fodeu Filha da mãe, velho É Rubik fala Aqueles que tem um monte de USB Tem em algum lugar Ai, não sou um gatinho Ai Puts, querida Gente, vou chegar aqui a câmera Ah, eu tô ao contrário Ai, treta Nossa Ah, me matou Pô, cadê o Regi? Meu Deus do céu O Nick tá certinho Pode mandar ali Leslie, terminei Graças a Deus Nossa, eu morri Eu pulei no portal Não era pra pôr Meu Deus Eu morri E agora? Seis horas e meia depois Não vai embora nada Eu vou ficar aqui Ele abriu Eles abriram Ai, fodeu Tô sem Tava sem Ah Morri Nossa, eu não ia conseguir correr Alguns momentos depois Nossa, eu perdi BP Eu perdi BP Com soft Como que eu perdi BP Se eu tava de bless Eu tava de bless Eu perdi minha soft Meu Deus Eu perdi minha BP Com a soft Você bota fé Eu tava de bless Sim, mas eu paguei as bless Eu não paguei as bless Nossa Faltou duas bless Faltou duas bless Não tava full Esqueci de fazer as outras Eu risquei Faltou duas 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 vai morir cabrô, não mames não sei que pedo, bato vai ser uma suicidada te mamaste, bato uuuu, gote esse play uuuu, vai, vai uuuu, vai E aí E aí E aí E aí Bota Ah, não vizemos o botão! Não vizemos o botão! Não vizemos o botão, não vizemos o botão! Wow! Não vizemos o botão. Não vizemos o botão. Não vizemos o botão. Ok, eu tirei na curva e já te acertou. Não vizemos o botão. Nossa, nossa, nossa! Nossa Senhora, velho! Nossa Senhora! Piu! Mano? Sobe! Melhor não subir, vamos subir! Morri! Sobe, sobe! Paralho, deitei, tá meio guiado! Vambora, Mid! Unsniej é a música quejam o botão! Nossa Senhora! A música ficar музыada! Aparecidaへ! A música e a música que estamos acostumbrados! Valeu rare! Entorno e formas de aprender o mon wholesale! Mais拍анс de nostalgia! A música de diagrama é maravilhoso! T PRINCE Na arma minha mãe氏 do cabelo! Na arma quanto vem agar�amente, O que você não tá fazendo? O que é? Tá bom, parou, parou, parou. Tô assim lá. Assim que taca, meu irmão! Tinha no olho. Vou pegar o D daquela lugar? Daquela lugar? O que aconteceu? Você... Você está me cando? Wait, o que? Você está me cando, certo? É isso que você está me cando Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Olha o vídeo, caríssimo Vocês estão na entrada? Balanche, balanche Balanche, balanche Liberdade Galera, eu devo ter batido um de life Não é nem zoeira Mais ou menos O peito, o peito! AAAAAH! Você tá assistindo aí, pão? Congratulations! Música Que? Joga o tigre e mata o dragão Quer casar com o do botão? Não acredito, amor. Calma, calma. Ele vai me dar um ê, viu, gente? Isso aqui é o Stealth Ring. Nós vamos suapar nesse momento. Que isso, André? É o Stealth Ring. Nós vamos suapar nesse momento. Suapando. Não consigo tirar da caixinha. Meu Deus, por isso você fez tanta questão de eu vir, né? É, ó. Você não queria vir. Não acredito, amor. Chegou o momento. Claro, né? É óbvio! É óbvio! Aê! É óbvio demais, né? E aí, galera? Curtindo os vídeos? Curtindo as edições? Tamo fazendo live agora. Segue lá, editando ao vivo. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, já deixa o joinha aí. Ajuda bastante o canal. Se inscreve também. Dá aquela moral pra gente. E é isso aí. Tamo junto! Tchau, 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 tchau O que é isso?